Alô meus amores, um grande abraço, uma vez já estamos de volta e finalmente o governo agiu certo, né? Fez aí esse reajuste e nesse vídeo que está apenas começando, falar pra você do que isso representa. Gente, olha o governo fez o reajuste após a inflação subir e o novo valor está sendo já anunciado. A correção é baseada na variação do índice nacional de preços ao consumidor famoso INPC de 2020, que foi de 5,45%. O governo oficializou hoje, quarta-feira, dia treze de janeiro, finalmente o reajuste de aposentadorias e também de outros benefícios do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo, segundo portaria do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial da União. O reajuste é motivado pela correção inflacionária, haja visto que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC teve uma alta de 5,45% no ano passado. Com esse reajuste de aposentadorias e também dos benefícios do INSS, o teto passa de seis mil cento e um real, de seis mil cento e um reais e seis centavos, para seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos. Hoje dos trinta e seis mil e vinte e um oitocentos, deixa eu ver aqui esses números, hoje dos trinta e seis milhões, vinte e um mil oitocentos e quarenta e seis benefícios pagos pelo INSS em todo o Brasil, onze milhões setecentos e noventa e três mil seiscentos e oitenta e três pagamentos são acima do salário mínimo, hoje de mil e cem reais, ou seja, trinta e dois vírgula sete por cento do total. De acordo com a legislação federal, o índice de reajuste dos benefícios do INSS, que recebem valor superior ao salário mínimo, é definido pela variação do INPC do ano anterior. Em dois mil e vinte, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, e o INPC ficou em cinco vírgula quarenta e cinco por cento, divulgou na terça-feira, portanto ontem, dia doze de janeiro. O próprio Instituto fez essa divulgação. Aposentadorias, auxílio doença, né? Aposentadorias, auxílio doença, auxílio reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS, não podem ser inferiores a um salário mínimo de acordo com a lei. Para esse ano, o piso nacional está fixado em mil e cem reais pelo governo federal, o que, no entanto, não é suficiente para corrigir a inflação de dois mil e vinte. O valor precisaria ser de mil reais, o valor precisaria ser de mil cento e um reais e noventa e cinco centavos, levando em conta o INPC de cinco vírgula quarenta e cinco por cento e o piso nacional de dois mil e vinte mil reais, né? De mil e quarenta e cinco reais. O reajuste oficializado pelo governo, por enquanto, foi de cinco vírgula vinte e seis por cento abaixo do INPC. Para você ter uma ideia, para um aposentado que recebia dois mil reais por mês, por exemplo, o reajuste de cinco vírgula quarenta e cinco por cento significa um aumento de cento e nove reais, ou seja, ele passará a receber dois mil cento e nove reais mensais. Já a aposentadoria de três mil reais teria um acréscimo de cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos, ficando em três mil cento e sessenta e três reais e cinquenta centavos. Se o benefício era de quatro mil reais em dois mil e vinte, a correção implicará em um adicional mensal de duzentos e dezoito reais e a aposentadoria ficar no valor, ficará no valor de quatro mil duzentos e dezoito reais nesse ano de dois mil e vinte e um. Quero lembrar que com o fim do auxílio emergencial em dezembro, o governo não trabalha mais nessa hipótese de querer prorrogar, né? Apesar das discussões ainda no Senado e na Câmara, devido às eleições que irão acontecer nos dias um e dois de fevereiro, dois candidatos, tanto do Senado quanto outro candidato de deputado federal, é o Baleia Rossi e também a Simone, que é candidata à presidência do Senado, tanto ele, o Baleia quanto a Simone no Senado, são a favor de que haja a volta do auxílio emergencial que seja debatido. Mas mesmo assim, o governo é contra do auxílio emergencial em dois mil e vinte e um. Porém, com essa medida que o ministro Paulo Guedes apresentou e agora tá confirmado que vai ser o a as antecipações desses benefícios. O governo agora vai antecipar o terceiro salário dos aposentados e dos pensionistas do INSS, assim também como antecipar o calendário do abono salarial do PIS PASEP. Muita gente tava aguardando que houvesse a divulgação também e antecipação do FGTS emergencial para os trabalhadores com contas ativas e inativas. Porém, até o momento, hoje, 13 de janeiro, quarta-feira, não foi divulgado se vai ser antecipado o FGTS emergencial para esses trabalhadores. Estamos acompanhando saber, justamente pra saber se esse benefício poderá ser antecipado também, tá? Olha, dá um joinha, dá um like nesse vídeo, é importante você fazer isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, dá esse like, dá essa moralzinha, tá? Aqui é pra você se inscrever, ó, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Finalmente, o governo tá fazendo a coisa certa, o reajuste, né? Aposentadorias, portanto, tá passando agora por esses reajustes, após a inflação subir e aí, finalmente, é um bom anúncio, porém, ainda não era o esperado, esperava-se mais, mas fazer o quê? É melhor um aumento pequeno do que não ter nada, concorda? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Seu pai é aposentado, por exemplo, sua mãe também, tem alguém que é aposentado da família, então compartilha com ele, com ela, é importante. Eu tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista e sejam amigos, terei o maior prazer, tá bom? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. A informação aqui é de primeira e o principal verdadeira, doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, pra sua reflexão, pra sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira suas próprias conclusões. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.